Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma review aqui no canal. E hoje eu vou-vos trazer, talvez o primeiro livro que eu vou-vos trazer aqui referente à opinião, que é um livro de Stephen King. Este, digamos, é o segundo livro que eu leio do autor, mas o primeiro que eu vos trago aqui, por isso espero que gostem. Vamos passar ao vídeo. O livro que eu vos trago aqui, do Stephen King, é It a Coisa. E aqui em Portugal, o It a Coisa foi dividido em dois volumes. Este é o volume número 1, que tem 701 páginas. Depois ainda temos aqui o segundo livro, que tem mais ou menos 160 páginas. E aqui temos a possibilidade de, em Portugal, estar dividido em dois volumes. Este, digamos, é o livro que eu vou-vos falar hoje aqui no canal. E eu espero que gostem desta minha opinião. Stephen King nasceu em Portland, no Maine, em 1947. Fez a sua primeira venda profissional assim de livro em 1967, através da Starline Mystery Stories. Em outubro de 1971, começou a dar aulas de inglês no ensino médio, na Hampton Academy, também lá no Maine. Stephen King aproveitava nessa altura as noites e os fins de semana que tinha livros. Basicamente aqueles momentos em que não tinha nada que fazer para conseguir escrever as suas próprias histórias. Na primeira vez de 1973, que uma editora aceitou publicar o seu primeiro livro. E essa história que ele começou a ser publicada é o Kelly, que é, por acaso, uma das histórias mais conhecidas do autor. Por acaso, é um romance em que ele não precisava assim muita confiança, mas com a sua mulher, que é também uma grande romancista, acabou por publicar as histórias, porque ela acreditava que podia mudar muito. E foi através deste primeiro livro da Kelly que Stephen King acabou por deixar um ensino e dedicar literalmente tempo integral na escrita, que até hoje valeu para ser o melhor escritor do seu tempo, principalmente atualmente, ser o rei do terror e do suspense. Esse livro, que ele não depositava muita confiança, valeu totalmente a pena. Neste momento, o autor tem mais de 50 livros. Alguns deles, até quase todos, viraram atentações cinematográficas. E com isso fez com que o autor ganhasse diversas medalhas, diversos prémios. Acabou por receber uma medalha de National Book Foundation, em 2003, pela contribuição distinta às letras. Em 2014, acabou também por receber outra medalha, mais virada para a Medalha Nacional das Artes, perante assim também a essas artes das letras. Ele evoluiu o seu tempo entre o Maine e a Flórida, juntamente com a sua mulher, que é, como eu já vos disse, é uma romancista, que é a Tabitha Kink. E ambos, atualmente, contribuíam muito para aquelas caridades, instituições de caridade, mas também, para além de estar a contribuir para essas instituições, Stefano Quinta e a esposa acabam também a ajudar muitas bibliotecas, dando-se a possibilidade de muitos dos leitores que querem ler os seus óbvios terem a possibilidade através da cidade. Agora, falando sobre esta história que eu vos trago aqui hoje, neste livro, a história de It, a Coisa. Aqui em Portugal, decidiram, mais como eu já vos disse, dividir em dois volumes. Neste livro, vamos, nos mostra assim, a escrita do autor também nos mostra, assim, um bocadinho nesta história. Só que esta história vai-se passar, mais ou menos, em 1958, numa cidade que é Derry, no Maine. Então, digamos, aqui vamos ter um grupo de adolescentes em que, digamos, que eles são escolhidos pela sociedade. E é, basicamente, essa exclusão da sociedade que os faz fazer com que eles se unem, que acaba por, realmente, perceber o valor da amizade, do amor, da confiança e, muito, muito, principalmente, no medo. Eles vão ter, realmente, entender muitos significados, muitos sentimentos, através desse grupo de amizade que eles acabam por formar. Principalmente, esse medo que eles vão aprender a viver juntos, é, basicamente, um medo, assim, um bocadinho tenebroso, que está acontecendo na cidade de Derry. Digamos que é no verão de 1958 que eles vão enfrentar um medo muito grande que está a assombrar a cidade de Derry. Que é, digamos, algo que está acontecendo em Derry. Eles não sabem, exatamente, o que é essa coisa. Eles, simplesmente, chamam-se de a coisa. Eles, realmente, não sabem qual é o verdadeiro aspecto da coisa. O que é, realmente, o motivo de ela estar a fazer aqui em Derry. Então, digamos que é, nesse ano de 1958, que eles vão enfrentar, pela primeira vez, um bocadinho natural e, também, maligno, que vai, principalmente, deixar marcas na cidade de Derry. A sobreviver e que vivem através desse medo. No verão, nesse verão, o pesadelo faz com que eles se unem e acabam por se juntar para tentar compreender esse mesmo medo. O que está a assombrar a cidade de Derry é algo maléfico e, principalmente, algo que não tem nome. Daí eles chamarem de a coisa. E, principalmente, eles começam a perceber que essa coisa acaba por estar escondida, mais ou menos, nos esgotos da cidade. É por isso que, cada um deles, por mais que vivem longe ou não uns dos outros, acabam sempre por ter essas vivências. Porque essa coisa acaba por conseguir percorrer os esgotos da cidade e estar em qualquer parte. Eles sabem disso. Eles sabem que essa coisa pode estar em qualquer parte da cidade e pode estar em qualquer lugar. Atualmente, ele utiliza... Essa coisa utiliza os esgotos para... a qualquer lado. Conseguir obter, realmente, aquilo que acontece... que quer. Principalmente, aquilo que essa coisa quer são as crianças. Eles percebem, realmente, isso. com os últimos desaparecimentos que aconteceram em 57, 58. Nesse verão de 58, eles acabam por tentar, realmente, o que é esta coisa, realmente o que ela quer e é isso que vai trazer para este livro. Digamos que é esse combate, essa coisa que eles vão tentar é chegar a essa coisa e, realmente, tentar impedir dessa coisa e, realmente, concluir o seu objetivo. Nesse verão, acontece que cada um vai seguir as suas vidas e, 27 anos depois, já quando eles são adultos, eles voltam à cidade após fazerem... terem feito um pacto em crianças. Quando eram crianças, este grupo acabou por fazer um pacto a dizer que se esta criatura voltasse a assombrar a cidade de Derry, eles iriam voltar. E é isso que vai acontecer. Eles vão voltar 27 anos depois. Vamos poder, não só ver, os acontecimentos de quando eles eram crianças em 1958, mas também vão-nos ver os acontecimentos 27 anos depois de quando eles voltam à cidade para tentar impedir novamente essa coisa de voltar a fazer depois, já há muitos anos atrás. E, digamos que, após voltar 27 anos depois, este grupo vai tentar cumprir com a promessa de tentar impedir que o assalto volte à tona e volte a acontecer. E, digamos que eles são os únicos que têm a chave para o enigma. São os únicos que sabem realmente o que é essa coisa. São os únicos que sabem como chegar aos gotos, ou seja, a entrada dos gotos. Também são os únicos que têm a chave para acabar de uma vez por todas com todos os ataques. E eles sabem uma coisa, que o tempo é curto e eles têm que fazer tudo para conseguir vencer esta coisa. Na minha opinião, vai ser algo mesmo de uma forma assim um bocadinho curta. Certeza que esta foi uma das melhores que eu já li em toda a minha vida. Principalmente um dos melhores livros que eu li do autor. É, digamos, um livro que não precisa assim de muita coisa. De muita, digamos, muita dificuldade. Porque acho que é uma leitura muito fluida. A gente consegue entrar mesmo muito na descrição deste livro. Quando estamos a ler, é, digamos, a ler algo de uma história muito fluida. Que acontece assim de uma forma muito rápida. Dividido em dois de uma história ou até mesmo num único volume. É, digamos, uma das histórias que nos mostra que por mais que tenha muitas páginas, uma leitura pode ser muito fluida. Que é, por acaso, o caso deste livro aqui de Stephen King. Algo que eu gostei mesmo muito deste livro é a forma como Stephen King escreve o ambiente à volta. Ou seja, descreve tudo de uma forma muito boa. Foi algo que, para mim, valeu muito. Porque é uma forma de eu conseguir sentir-me com um monte das pessoas que vivem... Por exemplo, aqui vai descrever muito sobre Derry. Ou seja, as ruas da cidade. Valeu totalmente a pena. Porque é, digamos, tudo que vai descrever a história. Muito boa. que é algo mesmo muito fabuloso deste autor. É essa descrição que ele faz de tudo à minha volta. O que faz, pelo menos, que eu, enquanto leitora, tenha essa possibilidade de entrar na história muito mais facilmente e ter a possibilidade de ver como uma história assim, muito espermórios, tem muitas coisas. Acaba por ser fácil de ler. O que faz transportar de uma forma muito mais rápida. Que é, na minha opinião, algo que, para um autor que é considerado um dos melhores autores da sua época, é, de certeza, uma das melhores coisas. Para tentar, pelo menos, ter vários tipos de terror e isso, acho que é algo totalmente diferente. Nos livros de Stephen King, é essa descrição que ele faz muito bem de todo o cenário. Que faz com que qualquer leitor, seja ele já um leitor assíduo do autor, até mesmo o autor para começar a ler os livros, faz com que cada um deles entre de uma forma muito mais facilitada nos livros à medida que os vai lendo. Este autor, todo o mérito de estar a ser publicado em todo o mundo, porque este autor, por acaso, até uma curiosidade, este autor já teve mais de 20 negativas, 20 não, só mais, em relação à publicação dos seus livros. Depois de tanto não, este autor ter a possibilidade de nunca ter conseguido publicar agora atualmente mais de 50 livros, acho que é, digamos, algo que me mostra mesmo muito. Algo que eu gostei também muito neste livro é a forma como um grupo de jovens, que é por acaso um grupo de crianças que têm mais ou menos entre 11 e 12 anos, se junta para conseguir comprader algo mal. E a forma como eles se juntam é algo que por acaso eu gostei mesmo muito. Acho que é isso que faz com que esta história também deixe-se de uma forma mais humanizada, porque cada uma destas crianças relativamente são pessoas que recebem bullying, zoações ou gozos através de diversas formas, só porque um é negro, daí ver o bullying mais referente ao racismo, receber bullying por usar óculos, receber bullying porque é gago, foi muito bem falado por este autor. É esse tipo de coisas que atualmente também pode acontecer nos jovens, ou seja, não aconteceu só no século passado, isto está sempre a acontecer. E ver como o autor trouxe esse tema, mesmo não sendo algo principal, é algo que sinceramente conquistou mesmo muito. Gostei mesmo muito de ver como essas pessoas que têm bullying são, digamos, posto de parte através da população, da sua própria cidade, acho que é algo mesmo muito bom porque eles nos mostram uma força imaginária, uma força que qualquer pessoa pensa que não existe, mas existe lá mesmo no fundo do nosso ser. Estando a passar por isso, eles viram que há possibilidade deles ali uma força e encontrarem força noutras pessoas, ou seja, porque eles viram que não só os outros também passaram pelo mesmo que eles, mas também têm esse poder de não sentirem-se mal. digamos que algo que eu gostei muito, muito, é que este histórico de Stephen King mostra que estes adultos mesmo estando na escola têm este poder de encontrar uma pesquisa muito grande sobre a cidade. Contarem realmente vários fatores, várias coisas que provam que essa coisa já estava há muito mais tempo na cidade e eles conseguirem encontrar esses pequenos pormenores que ligam essa coisa a acontecimentos do passado. E é isso, digamos, que é algo que é mesmo muito essa pesquisa que eles fazem. Eles vão à biblioteca, esses acontecimentos através de registros, seja eles de jornais ou de outras coisas e é gostei mesmo muito de ver isso porque achei, digamos, essencial eles ao menos tentarem ter um acontecimento do que aconteceu antes que possa ajudar a tentar resolver as coisas naquele momento, mesmo sendo eles umas crianças. Algo que eu acho é essencial essencial é eles terem a possibilidade de, depois de tudo que viveram no verão de 58, eles terem a possibilidade de juntarem-se e fazerem um pacto e esse pacto, vai ser cumprido 27 anos depois. E digamos que aqui temos a possibilidade de assistir a dois tempos diferentes, 58 anos a 27 anos depois, quando eles já estão mais velhos. E algo que eu gostei mesmo muito é essa possibilidade de ver esses dois tempos neste livro. Temos a possibilidade de ter algumas, uma história dividida em várias partes. Essas várias partes, algumas são contadas em 1958 e outras são contadas já quando eles são maiores, ou seja, nos mostra tudo o que aconteceu nos dois tempos. E algo que todos os leitores falam deste livro é que no final do livro a gente vai conseguir entender qual é a real figura da coisa. Realmente, qual é a figura, o estilo, realmente, aquilo que ela é, ser, se é uma, se é o quê realmente. E é isso que vamos realmente saber no final do livro. E é, digamos, esse o suspenso ao longo do livro. para mim, foi maravilhoso. E digamos que este é um dos livros que eu estava muito ansioso e realmente não esperava assim muito. E algo que, para mim, é muito bom é que eu gostei mesmo muito desta história. Eu tenho de ver que havia vários personagens. certeza, para mim, este é um dos livros que valeu literalmente a pena. Bem, este é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco, deste livro que eu já li um ano passado. Eu, por acaso, estes livros fiquei a ler em um mês. Subscrevam ao canal, deixem o vosso like. É claro, tem aí o sininho para ativarem as vossas notificações. E também tem aí na descrição um link para as minhas redes sociais, principalmente o Instagram. Espero que tenham gostado desta minha partilha. Obrigada por assistirem. Até a próxima.